Oi, hoje eu vou te ensinar uma massa super especial e como eu atrasei um pouquinho para postar vídeo novo eu vou postar nessa semana 3 vídeos seguidos essa vai ser a série 1 massa 3 receitas e a gente vai começar com um quiche de alho poró com ricota maravilhoso a ricota é legal porque ela é super proteica e ela é muito nutritiva vale muito a pena você aprender essa receita porque ela combina para café da manhã, para o almoço, para a janta, para qualquer hora vamos lá então então a gente vai começar essa receita mexendo com uma massa a gente vai levar para um bolo uma xícara e mais um quarto de farinha de trigo 75 gramas de manteiga sem sal ela tem que estar gelada, a gente vai picar em cubinhos e colocar lá também no bolo um ovo uma colher de água gelada e uma pitadinha de sal se você estiver usando a manteiga já com sal, aí você nem precisa pôr essa pitada de sal depois você vai misturar bem, ela vai virar uma espécie de farofinha aí a gente vai começar a sovar quando você ver que a massa já está mais homogênea, a manteiga já vai ter derretido todinha vai virar uma massa linda, bem brilhante, aí você vai embalar essa massa e vai levar para a geladeira por mais ou menos uns 30 minutinhos é o tempo da gente mexer com o recheio para o recheio a gente vai fatiar um talo de alho coró, se ele estiver muito pequeno você pode fatiar dois e meia cebola a gente também vai fatiar agora a gente vai levar para refogar no azeite até dar uma murchadinha já murchou? Separa e vamos continuar esse recheio agora a gente vai bater 3 ovos meia ricota que tem mais ou menos 150 gramas meia caixinha de creme de leite, não precisa ser creme de leite fresco uma pitada de sal e 50 gramas de queijo parmesão ralado a gente vai misturar bem e depois vamos jogar nossa mistura de alho coró agora o recheio já está pronto agora a gente já vai abrir a massa numa forma de fundo removível essa minha forma tem mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro você pode abrir com um rolo de macarrão mas eu gosto de abrir ela manualmente mesmo na forma essa massa é muito tranquila de trabalhar porque como ela tem manteiga você não precisa nem untar a forma ela não vai grudar na forma depois que a gente já abriu a massa bem delicadamente a gente vai deixar ela direitinho em todos os lados para ver se a moretinha está toda certinha aí a gente vai jogar aquela nossa mistura do recheio depois de despejar o recheio já está na hora de levar para o forno ele vai assar por mais ou menos uns 30 minutos e agora já está na hora de servir espero muito que vocês tenham gostado eu volto ainda essa semana com mais dois vídeos não esquece de curtir o vídeo dá like aqui embaixo compartilha com seus amigos lá no facebook no whatsapp ah e não esquece de se inscrever no canal um beijo tchau